Agora que você está fitness, quero saber se você encararia 10km de natação, 421km de pedal e 84km de corrida, duas maratonas. Eu já desisti lá na água. Mas eu, Joel da Conceição e Ronald Silva, acompanhamos o 315, a ultramaratona do Brasil. Acompanharam, mas vocês fizeram? Não, né? Vamos ver, Rodo. O corpo e a mente trabalhando ao extremo. Em três dias de prova, os sentimentos se misturam. Mas antes de começar a contar sobre o maior triatlon da América do Sul, fomos atrás de um novato no B515, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O paulista Cleomar já fez 16 Ironmans, mas estava em busca de algo diferente. Não quero mais fazer Ironman, porque eu acho que esse negócio hoje ficou meio modinha, sabe, Ironman? Aí eu falei, vou mudar de agora vou para o Ultraman, vou ver o que acontece. Aqui o negócio é legal, você vê que o pessoal não está preocupado com o que está depilado para fazer a prova, entendeu? E ele ganhou o barbudo, né? O barbudo, meu irmão, sabe? Quer dizer, você entendeu? Isso é a essência do negócio, então eu acho que agora estou na minha casa. A equipe dele, um corintiano doente e o filho Cláudio. Já separamos tudo e tal para amanhã, entendeu? Desgastando o menos possível ele. O staff e o atleta é uma pessoa só, então a gente sabe que o erro da gente ajudando pode atrapalhar na prova de quem está competindo. No dia seguinte, na praia de Peruígue, a correria era grande 30 minutos antes dos 10 quilômetros de natação. Como nessa? Tudo pronto para pisar mais de sonho. Como de costume, os atletas se reuniram ao redor de um pajé e um padre para serem abençoados. Kurt Steyler, o criador do Ultraman no Havaí, desejou sorte a todos. Que o senhor abençoe esse dia maravilhoso. Na contagem regressiva, coração a mil por hora. 3, 2, 1... Braçadas atrás de braçadas. Lá foram os 31 competidores num ritmo intenso. Parada somente para a hidratação. É aqui na água onde o participante pode ganhar vantagem. Agora, por exemplo, o primeiro lugar é o Renato Amante, que está a 500 metros de distância do segundo colocado. Mas o dia é longo e muita coisa pode acontecer. A água é muito mais um warm-up, um aquecimento para o evento, embora, obviamente, sejam 10 quilômetros. Mas ainda que o atleta abra, por exemplo, 40 minutos, uma hora de diferença com relação ao segundo atleta, realmente ainda existe em 421 quilômetros de pedal, mais 84 quilômetros de corrida. Então, muita coisa pode acontecer. A água realmente pode indicar, mas não necessariamente o resultado da água e o resultado final da prova. Renato, que já foi jogador de polo aquático, saiu do mar depois de 2 horas e 24 minutos. Agora começou a prova, né? A natação tem mais facilidade. Agora a bike e a corrida aqui é a grande dificuldade da prova. Enquanto ele começava os 145 quilômetros de ciclismo, outros participantes deixavam a água. Ariel, muito difícil? Não, nem tanto, por enquanto. Depois vai ficar. Sérgio, gostou dessa brincadeira, hein? Faz tempo, viu? Faz tempo que eu gosto. É um problema. Nessa maratona de esforço físico, o acompanhamento médico é mais que necessário, afirma a especialista Cristiane Prados. A prova de triatlon é uma coisa muito à parte. Você força o corpo em situações diferentes. Uma hora você está deitado, outra você está sentado, você está em pé. Isso precisa de muita adaptação. Isso faz com que o coração trabalhe de formas diferentes. Aqui eles estão trabalhando com uma frequência moderada. Na hora que eles vão para a bicicleta, a frequência sobe um pouquinho. Na corrida ela bate no máximo. Isso tudo impacta no corpo e é isso que a gente estuda na medicina do exercício. A gente tenta fazer isso no laboratório, quando está avaliando o paciente, que chega para a gente, da forma mais precisa possível, para poder dar segurança para ele. Para falar para ele, cara, vai, dá o teu melhor, faz o que você puder, porque a gente está te dando suporte aqui. Isso é muito bom. Eu ouvi do atleta, cara, eu precisava disso. Seguimos na cola dos atletas na estrada. Entre subidas duras, paisagens recompensantes. No quilômetro 40 da Rio Santos, Alexandre Ribeiro, seis vezes campeão mundial do Ultraman, sinalizava o retorno para os três atletas. Volta para Ubatuba, depois volta para Paraberti para completar 145 quilômetros. Quando acha que está bom, tem que voltar e voltar de novo. É uma bela jornada, né, cara? Tem que gostar muito desse esporte, né? Uma hora depois de deixar a primeira bateria na água, Eric Duarte abriu frente. Feliz demais! Sem perder o gás, chegou à cidade de Paraberti, no Rio, antes das duas horas da tarde. Fiz o meu melhor hoje, minha forte é uma bike, aí fiz o que fazer, né? O treinador Reinaldo Tubarão, segundo lugar no B515 em 2014, se encheu de orgulho do pupilo. Já sabia desde o ano passado. Ele veio comigo para entender a prova, esse ano eu já falei que a prova é dele. E a tarde toda foi de festa na chegada. Menino, estou andando muito rápido, pô. Passou o ano, não deu para pegar. Se eu te falasse que precisava andar mais um pouco? Vambora, vambora, tranquilo. Para quem vai fazer 420, mais dois quilômetros agora não é nada. E também de reencontros. Alessandro Medeiros, que mora nos Estados Unidos, disputou o torneio em 2016 ao lado de Cezinha Momesso, que dessa vez veio como colaborador. Fora ou dentro da prova, eles sempre voltam. Eu quero que me dê um bom motivo para não voltar. Vai ser difícil conseguir convencer. Essa amizade que a gente tem, essa irmandade que a gente está criando, é maravilhosa. Embaixo de chuva, Fernando Abdala fez questão de agradecer a Polícia Rodoviária Federal pela escolta. Esses caras da Polícia Federal, anjos, anjos mesmo. Saldo positivo no primeiro dia. Sensação única de dever cumprido. E no sábado que vem, de Paraty à Barra da Tijuca, a saga dos atletas continua no pedal e nos 84 quilômetros de corrida. Comemore e vibre com esses Ultramans. Ultramans. Essa é a terceira vez que o Esporte Mágico é convidado a participar do B515. E a gente vai com o maior prazer, porque essa prova é sensacional.